Vou falar da experiência que se trouxe em um sindicato de metalúrgico, aí de São Bernardo do Campo, que é a zona onde Lula se afirmou como líder sindical, o sindicato em que ele foi presidente por muitos anos. Então, eu trabalhei aí em educação popular. E havia um companheiro que era professor também e que ensinava de uma maneira bem bancária. E eu veia os trabalhadores, porque eles vinham da fábrica por as seis da tarde e tinham classes até as nove da noite. Eu veia os trabalhadores muito cansados, com seus poderes, tentando apontar as noções ditas por esse companheiro professor. E na reunião dos professores, eu fiz uma crítica a esse companheiro, ele se pôs muito aburrido. Eu diria, você está fazendo uma educação bancária, ah, mas como vou ensinar se não falo, porque eles não sabem, eu tenho que ensinar. Eu digo, bueno, se você quer, eu lhe invito a venir a minha aula, a minha classe, você vai ver como eu faço a coisa de maneira distinta. Então, efetivamente, ele vinha, outros professores também, que estavam aí começando o trabalho. E então, o que eu fiz? Eu, eram 30 alunos, pedi a eles que se separassem em grupo e que cada um dentro desse grupo, de cinco ou seis pessoas, fizesse uma narrativa da território de vida, de seu abuelo, de seu padre e desse mesmo. Ou seja, ao final, por que eu, que não sou de São Paulo, que sou do norte do Brasil, do nordeste do sul, agora sou um obreiro em São Paulo? E o que passou com a história da minha família desde o meu abuelo? E você sabe que a gente sencilla gosta muito de falar da própria vida. Eles têm uma fantástica memória, próprio do universo popular, guardar histórias na memória, porque não tem muita facilidade de leitura e tudo. Então, como o mundo é digno, essa gente exercita melhor a memória do que muitas vezes nós outros que estamos em um mundo acadêmico. e pedi que a cada grupo indicasse uma narrativa para disponer a toda a classe. E, ao final, chegaram cinco grupos aí com seus narradores principais, que, delante de toda a classe, iam repetir a história de seu abuelo, de seu padre e desse mesmo. E eu, na pizarra, marquei a história do abuelo. E, na medida em que ocorriam as narrativas, a gente se surpreendia com as coincidências. Meu abuelo vivia no campo, tinha uma pequena terra, era um pequeno agricultor, um pequeno pescador. Aí, na família, não havia abundância, mas não havia hambre, a gente tinha suas coisas e tudo. Desde muito pequeno, os filhos e filhas tinham que trabalhar no campo e tudo isso. Então, eu ia, por aí, o abuelo de Suzana, o abuelo de Pedro, o abuelo de Maria, o abuelo de Jaime, sabe, apontando. E eles iam descobrindo esta coincidência entre as histórias desses abuelos. Depois desses padres, já os padres não tinham que errar, não tinham uma pequena propriedade, tiveram que sair desta finca onde haviam nascido, para ir trabalhar em outro lugar e não sei que coisa. Ou seja, já começa um processo de proletarização dos filhos e dos abuelos, dos padres desses abuelos. E, ao final, na história personal. Ou seja, tiveram que emigrar de suas cidades para ir a São Paulo em busca de uma vida melhor. São Paulo, no Brasil, é, durante muitos anos, considerado o lugar onde cada um que chega vai se tornar bem de vida. porque é a província mais rica do país, onde há mais dinheiro e tudo. Então, há muitos empleos e tudo. Então, a gente se colocou aí. Ao final, toda a classe mirava a pizarra com as coincidências de narrativas de gente de muito distintos lugares deste continente chamado Brasil. E aí, na quarta coluna, de oponir a história do companheiro Brasil em este momento, desde o momento da época do abuelo, da época dos padres e da época atual. Então, a gente está entendendo que suas histórias personales, familiares, são refletas de uma história nacional e internacional. Agora, mira que, durante todo o processo, eu, como professor, não digo nada, apenas organizei o discurso deles a partir de suas experiências e histórias de vida. Compreende a coisa? Ou seja, isso é uma educação extrativa, uma educação que parte do aluno, que parte do educando, que parte do oprimido. Mas o oprimido, até então, não tinha nenhuma sistematização. E essa é a nossa tarefa como maestros. Sistematizar é o saber popular, a história popular, para devolver a eles. Então, praxis, teoria, praxis. Partir da praxis deles, ou ajudá-los a organizar a compreensão dessa praxis e devolver a eles para que eles possam aprimorar sua praxis política, social, etc. Então, esse é o processo da pedagogia Paulo Freire. Tchau, tchau.